Aconteceu, você tá no meio de uma treta sinistra, assim, absurda, aí liga a diretoria do Ryan. Da escola? Já! Aham, aham, com certeza. E aí, o que você fazia? Cara, não, então, teve um dia que ele tinha quebrado a cabeça, né? Ele tinha tomado cinco pontos na cabeça. Gente, ele caiu na escola? Não, ele tinha saído com o pai, aí no fim de semana cortou a cabeça. Foi pulado o negócio, caiu, tomou cinco pontos na cabeça. Aí, criança, tomou cinco pontos na cabeça. Eu mandei aquela coisa, eu tava na agenda ainda, pra falar que ele não podia fazer educação física, porque ele tava com um ponto na cabeça. E é óbvio que ele foi e fez educação física. Não, muito pior. Aí, eu tô, aí na quarta-feira, pô, assim, pra quem não tem filho ainda, cara, se tem uma coisa que dói, é quando toca o telefone e você vê a escola do seu filho. Assim, você, assim, arrepia inteira. Você sabe que ninguém te ligou pra dizer que ele chorou 10. Né? Você já, você vê a escola, você faz tipo, ai. Cal que o investidor ou cal do Raio era o pior, Beto? Não, no Raio, duas vezes pior. Eu tava no meio de uma treta de engenharia, assim, tipo, engenharia, assim. Ainda bem que era, tipo assim, era treta, mas o meu time, eu gostava do meu time muito. Cara, aí eu, gente, escola do Raio, vou ter que atender. Aí, eu atendi o telefone. Cara, ele simplesmente, ele não pôde ir pra educação física. Aí, ele resolveu, aí ele ficou separado, brincando no recreio. Ele se pendurou numa casinha que tinha, porque ele não podia fazer atividade física. Ele caiu e quebrou o nariz. Porra, com cinco pontos na cabeça. Quebrou. Aí, a escola, aí me liga a escola, fala assim, mãe, olha, tá tudo bem agora, não sei o que, mas o Ryan quebrou o nariz. A gente tá levando ele pro hospital, não sei o que. Aí, saio, aí, larga tudo, sai desesperada pra ver que ele tinha quebrado o nariz e tal. Aí, tinha que ver se tinha que operado, tinha que botar no lugar, não teve que operar. Que não tinha nenhum estresse pra você se preocupar, né? Nada, nada. E aí, o melhor, depois de noite, foi a mãe do melhor amiguinho dele, que me ligando, assim, Beta, pelo amor de Deus, como é que estão as coisas? Ela desesperada. Aí, eu assim, não. Aí, eu, não, tá tudo bem, tá tudo bem, já tá tudo bem. Aí, ela, olha a imagem que o amiguinho dele viu. O amiguinho dele passou mais perrengue, porque o amiguinho dele chegou em casa falando que o Ryan tinha morrido. Que isso, cara? Porque ele viu o Ryan cair da casa, aí, olhou, tinha uma poça de sangue, um sapato do Ryan e saíram carregando. O Ryan. E aí? Que traumático. E ele tava junto. O amiguinho dele falou que ele via de longe, assim, ele viu a poça, aí viu o sapato do amigo, o amigo foi carregado. Ele, mãe, o Ryan morreu. Nessa o Ryan tinha o quê? Seis anos de idade, certo? É, tinha isso aí, né? Nossa. Caramba, cara. Tem essa emoção. Que emoção. Cara, não, tem outra muito boa de São Francisco também, que era... Ficou muito boa, já sei que quer dizer muito trágica, né? Não, cara, você não tem noção. Mas vamos lá, você foi pra São Francisco? Não, então, aí eu... Quanto tempo você aguentou de madame? Não, nem... Nem uma semana. Nem uma semana. Não, o que eu fiz foi, quando aconteceu isso, eu liguei, eu falei, o que eu vou fazer? E as pessoas ainda me ligavam pra saber de outro urbano, eu falei, não adianta ficar no Brasil, eu preciso sair. Aí eu liguei pra uma amiga minha que fazia trabalho voluntário na Ásia. Aí eu liguei pra ela, ela falou assim, você tá onde? Ela, eu tô no Cambódia. Eu falei, cara, tô indo pra aí. Aí, se eu for pra aí amanhã, vou pra aí, vou fazer uma viagem de mochilão com você. Aí ela, não, amanhã, que dia que você chega? Eu chego quarta. Eu combinei com a minha mãe, que ela ia ficar três semanas com o Ryan. Aí, no final, eu fui pro Vietnã. Nem sabia o que eu tava indo fazer. Só queria viajar. Aí eu fiz um mochilão de moto, um loop no Vietnã, tipo, por três semanas. Olha que aventura. Andando na casa das pessoas, assim. E foi muito maneiro, tipo, porque, tipo, foi no momento que eu precisava, assim. E depois foi muito legal, porque depois eu trabalhei na Ásia, então ter vivido aquela experiência de Ásia, tipo, foi super importante. Aí voltei, peguei o Haifa pro Brasil, fui pros Estados Unidos. Fui visitar, fui pra Huntington Beach, que minha irmã morava lá. E aí... Tua irmã morava em Huntington Beach? A minha irmã foi, porque eu morava lá. Aí a minha irmã foi. E ela foi e ficou? Ficou. Ela mora em Miami hoje. Caramba, cara. É. E aí, quando eu tava lá, o Matt Dalio, que é o founder da Endless, ele soube que eu tinha saído do hotel humano por um amigo em comum e tal. Você conhecia ele já? Cara, eu não conhecia ele. Pelo Marcelo, que hoje eu soube que eu tinha saído do hotel humano por um amigo meu que sabia que eu tava saindo do hotel humano, que falou assim, eu não quero que você trabalhe agora, Beta. Não é pra você trabalhar. Mas, assim, conversa com esse cara, que ele é um cara legal, ele tem uma visão muito legal. E aí o Matt, no meio dessa viagem mesmo, ele falou, cara, vem aqui pra São Francisco pra gente bater um papo. Eu falei, não. Não, que eu tô com meu filho, não vou de jeito nenhum. Tô de férias agora, não vou pra São Francisco agora, pegar um avião e tal. Aí, nisso, o Ryan tinha combinado um dia off com a tia dele, com a Rebeca. Que eles iam só deles, assim, que eu tava proibida de participar. Aí eu falei, cara, então tá bom. Nesse dia off deles, aí eu fui. Quando eu cheguei lá, tipo, o cara, o Matt é um cara muito legal, me contou a visão da Endless, que eu não entendia nada. Era um sistema operacional que queria resolver a conectividade em mercado emergente. E ele falou, cara, vamos pra Guatemala comigo? Pra você entender o impacto, não sei o quê. Aí, de lá, né, eu fui pra Guatemala. Aí, eu comecei a tocar, ele queria que eu tocasse Brasil. Eu achava que não dava pra fazer hardware no Brasil. Passei um tempão estudando hardware aqui. E eu falei, cara, acho que é melhor não fazer. Tipo, não preciso... Eu não quero fazer. Acho que não faz sentido fazer. E aí, o Matt falou, cara, não, beleza. Não vamos fazer, mas a gente quer que você fique aqui. Então, vem tocar growth. A Everett for Growth, na Endless. Que era muito mercado. South East Asia, Central America, algumas coisas na África e tal. Vendendo computador. Que rodava em cima do Linux. Então, tipo, uma interface, tipo o celular. Pra pessoas que não necessariamente sabiam. Eram super conectadas com tecnologia. E que ele fazia meio que o download, tipo, em aplicativos da internet. Então, é muito legal pra educacional. Pra conteúdo educacional. Pra você... Pra escola. Pra pessoas que precisam ter acesso à educação. Através de... Eu não entendi. Então, ele rodava no computador Linux das pessoas. Não, então. Ele era um sistema operacional. A Layer 1 era Linux, mas ele era uma... Em cima, assim. Oi? Era em cima. Era em cima do Linux. Era tipo uma experiência de Android, só que... Mais fácil, mais simples, né? Celular. Não. Pra computador. Pra computador. Pra que mais fácil, mais simples. É. Entendi. Então, a galera, tipo... A South East Asia, ao invés de ter Windows, tinha isso. Tinha isso. Porque o... O que você faz com um computador sem internet? Nada. Nada. Joga paciência. Joga paciência. Exato. Exato. E aí, o que a Angular se fazia? Ela fazia uma coisa que era assim... É... Você... Como era tudo meio em aplicações, você... Quando você estava conectado na internet, ele downloadava. Tipo, ele ia fazendo shorting de conteúdo, entendeu? Pra você poder usar depois. Pra você poder usar depois. E é melhor, mesmo que você tenha internet, só que a internet é intermitente. Já foi pra algum lugar que a internet é intermitente? Que é um saco eu ficar lendo o Google Docs? A Endless, a experiência era muito melhor. Porque você, tipo... Baixava tudo. Ela ia downloadando e você ia, tipo, navegando como se eu estivesse offline, entendeu? Você usou o Google Docs na Hashtag até hoje? Eu uso. Que isso? Como faziam os Incas, cara. Que isso? Você tem um negócio que eu acho bizarro do Google Docs, cara? Eu já falei pro Renner, cara. Por que você não usa o Google Docs? Cara, porque tem... O negócio que não faz o menor. Ah, Notion. Notion. Ah, tá bom. Mas é que tem paginação, né? Vocês não acham muito doido isso? Eu acho muito estranho, cara. Porque, tipo, por que tem paginação num software que não vai imprimir nada, tá ligado? Ah, pra você ter noção, sei lá, quantas laudas. Pra quem não tem que fazer escola, tem que escrever tantas laudas. Só livre, né? Eu entendo que, pô, pra quem tá escrevendo um livro e tal, faz sentido. Mas pra escrever documento interno, eu acho muito estranho. E outra coisa que eu não gosto muito é da navegação também. Você tem que ir lá pra página do Drive, tem que achar as coisas. Anyway, não é a pauta aqui, né? Mas eu tenho um pouquinho de raiva. Não, eu também acho muito ruim o search. O search é chato pra caramba, né? Chato também, né? Nossa, o Notion é bem bom dessas coisas. Mas aí, cara, eu entrei numa pira outro dia, cara, que tem um universo disso, né? Que é, tipo, de editores de texto, tá ligado? Sim. E aí o Notion, agora ele tá, tipo, tá tendo umas brigas pra um outro negócio, que é editores de texto com arquitetura de grafo. É Obsidian, não é? Tipo Obsidian, é. Só que Obsidian, ele me ruim pra fazer... Anyway, não é a pauta, mas assim, eu fiquei nerdy nisso com o Jota por umas duas semanas. Mas, enfim, aí o... E aí, cara, você tava lá e isso foi em 2015? Foi, comecei em 2015. Isso já era final de 2015, que eu saí, sei lá, em outubro de 2015 do Hotel Urbano. Em dezembro, eu já tava na Guatemala com a Endless. Acho que a pergunta que eu tenho da Endless, Betta, é qual foi a diferença que você sentiu, assim, de trabalhar no Brasil pra trabalhar, de repente, na Endless, que tinha um mercado totalmente diferente. Totalmente diferente. Como é que você aplicou as suas skills que você tinha aprendido de marketing pra esses novos mercados, sabe? Não, é totalmente diferente. Eu nunca trabalhei na mesma indústria, assim, é muito doido. Eu lembro, quando eu cheguei na Endless, a primeira... Eu achava, tipo, eu falei, cara, vou entender, vou tentar fazer isso acontecer e tal. E aí, o resto de engenharia, que hoje em dia é um cara que eu adoro, assim, mas, tipo, tudo que eu queria fazer, assim, a Endless é um sistema operacional. Eu vinha de web. Web, assim, eu testava tudo. Testa tudo e descobre. Não tem certo e errado. Testa, testa, testa. A Endless, o sistema era atualizado uma vez por, a cada seis meses. E aí, eu falava, assim, cara, a cada seis meses, como é que vai ser esse ciclo de aprendizado, né? Então, a minha primeira conversa com o time de engenharia era como é que quebrava isso. E, assim, a resposta inicial foi muito ruim. A galera olhava pra mim e falava, assim, cara, é porque você é de web. Tipo, meio que tirava... Preconceitinho. Preconceito, assim. Cara, você não sabe o que você tá falando. Isso aqui é um sistema operacional. Operacional, tipo, você vende web. É que o web... O web é muito fácil, porque a galera que faz sistema operacional é uma galera muito braba, entendeu? É nerd braba. É os caras que tem paixão pelo craft ali, né, cara? É o cara que tem paixão pelo negócio. O cara quer testar o quê? O cara demora seis meses pra fazer um release. Eu falei, querido, em seis dias um release. E aí, foi um primeiro... No início foi difícil, assim. Depois a galera entendeu, né? Então, nem 8, nem 80. Mas, assim, a gente dividiu, por exemplo, o sistema em três coisas. O que que era o sistema core, que o cara não ia atualizar uma vez por... O kernel. Não podia falhar. O kernel do negócio não pode falhar. Então, beleza. Se demorar, talvez, seis meses pra fazer um update. Mas, tipo assim, aplicativo, eu tenho que poder fazer deploy todo mês. E conteúdo do aplicativo, eu tenho que poder fazer deploy diário, né? Então, a gente foi quebrando o webzão da parada, assim, pra tentar fazer. Mas tiveram vários desafios. E desafio de cultura, assim. Porque a Endless tinha... Acho que eram 17 time zones, assim. Só pra você ter uma ideia. De time, assim, tipo... Era distribuído pra caramba. Muito distribuído. A gente tinha time, tipo, em campo em Indonésia, Guatemala, Alemanha. A galera de open source é bem, tipo, Europa. Muita gente? Cara, eu acho que, sei lá, no high chegou até umas 90 pessoas, assim. Caramba, esses times eram mais comerciais, eram de produtos? Não, produto, engenharia. Tinha tipo de time de deploy de campo, assim, pra entender, tipo, comercial, né? Também. E aí, quando eu comecei na Endless, também, eles tinham uma mentalidade de hardware. Assim, tipo, um computador pequenininho, que plugava com a TV. E, cara, hardware é um business muito ruim. Assim, é um business muito ruim. Assim, margem de computador é muito ruim. E aí, uma coisa que eu falei, cara, assim, a gente é um business, a gente é software. Como é que a gente distribui o nosso software sem ser por hardware? E aí, a gente começou a buscar, que eu acho que foi uma estratégia de crescimento boa, que era usar parceiro. Usar a ASUS, a Acer, tipo, o mercado que eles já distribuíam, a gente ser a solução pro cara não shipar um DOS, por exemplo, entendeu? Ou pra um cara que não vê valor no Windows, onde a gente distribuía. A gente começou a fazer parcerias com essas grandes indústrias. Isso aí foi um acerto grande. Cara, foi um acerto grande, porque a gente saía, tipo, da gente ter que vender o hardware, que era uma coisa infinita, pra distribuir milhares de computadores por ano, entendeu? E aí, conta o bafão do Ryan agora, o que ele fez, a história. Não, não é o bafão do Ryan, mas, assim, é um dos desafios de ser mãe. Eu tava lembrando esse negócio com o Gabe esses dias, que eu morava em São Francisco, assim. Pô, vida dura, assim, só a mãe sozinha. Com filho, escola. E lá, só pra vocês, tem uma coisa, os pais participam da escola. Nessa, você já tava separada fazia alguns anos, né? Muitos anos, já. E trabalhando na loucura que você tava, imagina que não tinha muito tempo pra date. Não. Desafio novo, né, inclusive. Não, não tinha. Não tinha tempo pra date. E aí, eu trabalhava pra caramba. Aí, o Ryan chegou... Aí, ainda adotei um cachorro. O Groovão. Groover dessa época, então. Eu adotei o Groover lá. E aí, o Ryan chegou um dia pra mim e falou assim, Mãe, tem essa coisa dos pais serem voluntários na escola, que os Estados Unidos tem grande e tal. E eu fazia o que eu podia. Mas, sei lá, teve um dia que teve uma construção de uma library lá, de fazer um negócio que eu não fui. Aí, eu cheguei em casa. Aí, o Ryan chegou em casa e falou assim, deu um feedback. Que eu não tinha ido fazer trabalho voluntário na escola dele. E ele queria que eu participasse. Aí, cara, mãe, né? Ai, meu Deus, eu sou a pior mãe do mundo. Eu não tenho tempo pra fazer trabalho voluntário. O que que eu vou fazer? Falei, já sei. Eu vou sign up pra coisa mais importante do Ryan. Que o Ryan adorava Halloween. E aí, o ano dele, era o quinto ano. Era o primeiro, era o ano que era responsável por fazer a Casa Fantasma. A Casa Fantasma do Halloween. Aí, eu mandei um e-mail pras mães e falei assim, ah, eu queria me voluntariar pra ajudar pra fazer a Casa Fantasma no Halloween. Aí, todo mundo, ótimo! Você é a organizadora. Aí, eu, what? Eu não sei fazer nada manual. Eu não sei fazer nada, tipo, pra fazer a Casa Fantasma. Aí, o quê? Não, você é a organizadora. Aí, uma mãe apareceu pra me organizar a fazer a Casa Fantasma do Halloween. Vocês duas. Eu e ela. E eu falei, cara, foda-se, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, não sei o que. Cara, detalhe. Foi chegando perto do Halloween. Quando que era? Board Meeting. Eu tinha, ele tinha esse negócio do Halloween na sexta-feira. Eu tinha Board Meeting na quinta em Nova York. Aí, é... E aí, não tinha tempo. Não ia dar pra fazer. Eu falei, eu não posso falar com... Falhar com o Ryan. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Não vou falhar com o meu filho. Eu vou ter que fazer esse negócio. Conclusão. Eu convenci a mãe, a única mãe que tinha me ajudado e a minha mãe. Comprei com vinho e pizza. Falei, vinho e pizza. Aí, na quarta-feira, pra fazer o Trem Fantasma. Eu convenci a escola que eu precisava do espaço de quarta a sexta. Na quarta-feira, a gente ficou fazendo. Até 11 horas da noite. Eu peguei um Red Eye. Fui pra Nova York. Pro Board Meeting. Com o Ray Dalio. Fiquei lá até... Até... De noite, assim. Até o último horário que deu. Peguei um... Outro Red Eye. Peguei outro Red Eye. Pra fazer o negócio em São Francisco. A casa em São Francisco e tal. E, cara, o Ryan nem lembra. Pra ele... Pra ele. É só minha mãe resolvendo mais uma coisa e tal. Assim... Cara, mas eu tava... Quando deu certo, assim. Quando as crianças entravam, as crianças falavam assim... Não, tá muito legal. Eu ficava assim... Ai, de graça a Deus. Legal, deixa eu dormir. Deu certo, né? Eu fiquei muito nervosa. Pra não falhar com ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.